Uma mulher é agredida pelo ex-companheiro e pula do carro em movimento. Quer ver? Dá a imagem, por favor. Ela ficou tão desesperada que a única alternativa que ela tinha era ou ela escapava dessa forma ou seria morta. E ela escolheu abrir a porta do carro para escapar da fúria do ex-companheiro. Quem é o repórter que está lá em Belém? Pedro Pessoa é o repórter que ao vivo nos traz as informações direto do Belém do Pará. Boa tarde. Boa tarde, Pathy. Os vídeos que circulam nas redes sociais mostram exatamente toda a sequência de agressões. Num primeiro momento, a mulher pula do carro ainda em movimento. A vítima vai andando para trás de outro veículo estacionado. A partir daí, o que se vê é pura selvageria do agressor. Ela vai em direção a... Ele vai em direção à companheira, dando diversos socos. A vítima cai. O homem continua dando chutes. Todos os golpes são na direção do rosto dessa mulher. A vítima aumenta. Essa agressão aumenta quando ele acaba arrastando o cabelo dela até o carro. E aí ela tenta se desvencilhar, mas a força desproporcional do agressor obriga ela novamente a entrar nesse veículo. O que o homem não imaginava, Bathy, é que tudo estava sendo filmado por câmeras de monitoramento. Esse caso revoltante aconteceu em breve, no Marajó, aqui no interior do Pará. Depois das agressões, a mulher denunciou o homem junto à polícia civil. Ela foi ouvida pelo delegado que instaurou o inquérito. O objetivo principal agora é localizar esse agressor. Com você.